Fala galera de Boa, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu sou o Tomi Farias e a gente está aqui hoje para trazer mais uma questão comentada do Enem. E antes de mais nada, a gente gostaria de pedir a você para curtir as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, como você confere aí, bem como o nosso canal no YouTube, tudo Tomi Dicas de Português, tá bom? Sem mais, vamos ao que nos interessa, que é a leitura da questão. O skate apareceu como forma de vivência no lazer em períodos e períodos de baixa nas ondas e ficou conhecido como surfinho. No início foram utilizados eixos e rodinhas de partiz pregados numa madeira qualquer para a sua composição, sendo as rodas de borracha ou ferro. O grande marco na história do skate ocorreu em 1974, quando o engenheiro químico chamado Frank Neusworth descobriu o uretano material mais flexível, que oferecia mais aderência às rodas. A dependência do skitista em relação a esse novo material igualmente alavancou o surgimento de novas manobras e possibilitou a um maior número de pessoas inexperientes começar a praticar a prática dessa modalidade. O resultado foi a criação de campeonatos, marcas, fábricas e lojas especializadas. Então, a gente tem um texto sobre o skitista e o seu desenvolvimento aí a partir de quando ele se deu a origem e como se deu o seu desenvolvimento a partir dos anos 70, mais precisamente em 1974. Tá bom? E vamos aqui o que a pergunta, o que a questão nos pede. De acordo com o texto, diversos fatores ao longo do tempo. Então, ele quer saber o que o texto nos traz aí em relação ao skate ao longo do tempo. O que o texto fala do skate ao longo do tempo. Acho que fica mais ou menos claro, mas vamos aí a letra B. Então, é uma pergunta razoavelmente simples e a gente lembra você o seguinte. De acordo com o texto, a descoberta do uretano, material que é o material mais flexível para a composição do skate, como o texto nos mostra e você confere, possibilitou o surgimento de novas manobras e o engajamento de maior número de pessoas nessa prática esportiva. Logo, houve uma democratização desse esporte. Então, a gente não tem dúvida, vai aqui na letra A, que eles contribuíram para a democratização do esporte. ou seja, quando esse material novo foi desenvolvido e chegou até o engenheiro que desenvolveu aí, popularizando o skate, passou de ser apenas uma datação do surf e as suas marcas, suas características próprias, chegando aí a outras pessoas, tá bom? Acho que quando seria a letra B, evidenciar as demandas comerciais do skatista. Não, até pode ser que tenha sido evidenciado, que provavelmente aconteceu, mas não foi isso que o texto nos deu. Letra C, definir a carreira do skatista profissional também não foi, por isso, provavelmente, mas foi isso que o texto fala, pelo contrário. Não, pelo contrário, mas não foi isso. Letra D, permitiu que a prática social do skate substitui o surf? Não, simplesmente fala que veio do surf, chamada de surf, mas não que substituiu, e isso é óbvio que não substituiu. A letra E, indica autonomia os praticantes de skate. Também, o texto fala, pode ser até que tenha acontecido, mas não indica nada disso, tá bom? E a gente fica por aqui. Pede a você, reforça, para você curtir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, como você acompanha aí, e o nosso canal no YouTube. Tudo aí, tome dicas de português no YouTube. A gente pede a você para curtir, comentar, compartilhar, distribuir para outras pessoas, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, e distribuir aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, nas suas redes sociais. A gente fica muito grato para trazer novos conteúdos, e vocês satisfeitos aí com o nosso trabalho, tá bom? Valeu, muito obrigado, até a próxima. Tamo junto!